Bom, meninas, fala em versatividade que eu falei pra vocês agora há pouco em outro conjunto. Esse aqui também eu fiquei apaixonada. Peças são medidas separadamente, mas juntas ficam um conjunto super chique, às vezes parece até um vestido, né? A meia estampa, que é um clássico, principalmente porque tem o marrom e o caramelo que estão super em alta esse ano e a gente consegue realmente usar em todas as estações, né? É, cores clássicas, mas que tem um caimento diferente, um toque de modernidade, uma fenda. Tem um detalhe dos botões aqui que eu achei bem bacana. A saia, pra deixar ela com a cinturinha mais alta assim, eu precisei fazer um pequeno ajuste aqui atrás, tá? Falo isso pelas meninas aí que compram no online. E eu amei o croppedzinho, que não é nada curto, ele tem esse detalhe dos pulsos, dos punhos aqui, também na cintura e eu dei uma viradinha nele pra dentro, pra ficar mais curto, mas fica super bacana pra usar com jeans também e a saia, inclusive, eu vou dar outra ideia de uso.